Bate forte o tambor, eu quero a tiquitiqui tiquitiquitar É nessa dança que meu boi balança e o palpão de Dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o balão de fora vem para brincar As barrancas de terras caídas faz barrigo do nosso rio-mar As barrancas de terras caídas faz barrigo do nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor